A CIDADE NO BRASIL Pescoço Então olha Um, dois, três, entro Controle, giro Aqui, olha Aperta o nariz para dentro Olha Esmagando Controle, transfiro, venho aqui Observe Aqui esmago a região dos dentes dele Só aperta para dentro Olha eles Pouco mais do que esmago os dentes para dentro Do cana no dedo aqui Faço isso Essa mão transfere, olha Olha aqui Dor Extrema Tiro Rasgo os olhos Arranco a estrutura do nariz Esse dedo entra na região da bochecha Olha Destruo Aqui Aqui Isso é Yawara Vamos ver Trem Olha Um Olha aqui Um, dois, três Giro Aqui Nariz Arranco Entra nos olhos aqui Olha o ponto Fecha na perna Aqui Olha Arranco Os olhos Dele Fora Desse ponto Entra nessa região Destruam Olha aqui agora Como é aí fora Mato Ele aqui Entra